Você pode me apoiar com o código CACABOLAMAR na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABEM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas, você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Bom galera, Cacabola Mar aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo de um canal de Rockt. E galera, nesse vídeo aqui, estou aqui no site Chairmaker, porque a gente vai fazer aqui um chairlist dos melhores Black Markets de decalque do Rockt League. Desde o pior até o melhor. E eu vou deixar o link também na descrição, vocês podem ir lá, podem montar o seu chairlist dos Black Markets aí de decalques. E aí, tira uma print e manda lá no meu Discord, que eu vou estar vendo lá, que vai ser show de bola essa interação. Vocês gostaram bastante daquele vídeo que a gente fez aqui do pior até o melhor carro do jogo. E agora a gente vai fazer a pedido de vocês dos Black Markets de decalques. Se vocês quiserem, semana que vem a gente faz aqui das explosões de gols. Mas, bom, vamos para o que interessa, né? Eu coloquei aqui, ó, todos os Black Markets que a gente tem atualmente no jogo. Desde o primeiro que a gente teve até o último. O último que chegou aí foi o Steep Gate, que foi da série Season 1. E eu coloquei aqui cinco categorias. O primeiro que é os melhores, o segundo que é os bonitinhos, o terceiro que é o mais ou menos, né? Que eu coloquei aqui como ok. O quarto que é feios e o último aqui que são os piores, que é os Batatóis Markets. Por que é? A gente tem aqui atualmente no jogo cerca de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26 Black Markets. É muita coisa, meu. Eu lembro que quando lançou a primeira caixa do jogo, né? Champions 1 e 2. Veio cada uma dessas caixas com dois Black Markets de decalque. E aí, nossa, foi um negócio de outro mundo, viu? Tá doido. Mas vamos começar aqui na sequência. Começou pelo 20x, galera. O 20x, eu considero ele um Black Markets ok. Ele teve uma época que ele tava custando muito, mas hoje em dia, acho que ele caiu bastante o preço dele. E eu não acho ele tão bonito hoje em dia. Ele fica só bonito se você deixar a cor secundária preto. Apenas isso. Seguindo, temos aqui o Biomass. Gente, o Biomass eu considero ele feio. Ele é um decalque que você não consegue nem mudar a cor secundária. Custa pouco também, até o ponto que eu sei. Acho que uns 600 créditos, ou até menos, não tenho certeza. Seguindo, temos aqui o Bub, que é um Black Markets que eu considero ok. Ele é mais ou menos. Ele parece até o negócio lá da Sprite, sabe? Dá pra fazer um carro da Sprite com esse Black Markets. Se coloca ali nas cores verde com branco, viu? Aí fica parecendo. Mas eu coloco ele aí no mais ou menos. Seguindo, temos aqui o Chameleon. Esse Black Markets aqui eu considero ele feio. Não acho ele muito bonitinho. Eu acho que deve ter gente que deve gostar dele, mas eu pelo menos não acho tão bonito. E aí temos o Dissolver. O Dissolver, cara, sempre quis ter esse Black Markets aqui. Até hoje eu acho que eu nunca peguei ele em si. É, eu digo... Aliás, já peguei ele em planta, mas nunca tive crédito pra ele, né? É isso que eu quero dizer, mas um dia quem sabe, né? Mas esse daqui eu considero ele um dos melhores. Fica bonito de qualquer forma esse Black Markets. Impressionante, é muito lindo. Em seguida, temos aqui o Black Markets do Firewall. Que é o Fire God. E esse Black Markets aqui eu considero ele bonitinho, galera. Eu até colocaria aqui nem o que, mas tipo, tem umas combinações que você consegue fazer com esse BM aqui que fica bem bonitinho. Então eu vou deixar ele bonitinho mesmo. Bom, em seguida temos aqui o Glory Feature. Cara, esse daqui eu coloco em Batatões Markets. Sério, esse BM aqui eu acho muito feio, meu. Sério, sem sacanagem. Eu não gosto dele. Acho bem esquisito. Acho que tem até cores secundárias, não tenho certeza agora. Mas eu acho ele bem estranho. Continuando aqui, galera. Temos a Hitwave. A Hitwave, galera, eu colocava ele entre os melhores. Mas hoje em dia eu já não curto muito ele. Sei lá, pra mim acho que caiu um pouquinho. Eu lembro que esse foi por muitos anos. O Black Markets todo mundo mais queria no jogo. Eu tive ele. Estive aí por um bom tempo. Mas me enjoei dele. Acho que usei tanto que eu acabei enjoando, sabe? E sei lá, hoje eu acho meio estranho. Ainda é bonitinho, mas acho que não chega a ficar aqui entre os melhores. Eu considero que tem muitos outros que são bem mais bonitos que a Hitwave hoje em dia no jogo. Então, vou deixar ele aqui em bonitinho. Em seguida temos aqui o Hexed. O Hexed, galera, eu vou deixar ele em feio. Eu já tive também esse Black Markets muito tempo atrás. Acho que hoje em dia não deve custar tanto também. Tem até cores secundárias. Aí fica bem feio também. Mas sei lá, eu não curto muito ele não. Aí temos tipo um Hexed 2.0 aqui, ó. Que é o Hexed. Esse Black Markets aqui, eu considero ele ok. Ele é um pouquinho mais bonito ali que o Hexed, mas nada muito ao ainda, né? É, em seguida temos aqui o Black Markets Intrusion. Esse Black Markets aqui, ele é muito batatão. Ele é muito batatão, na minha opinião. Sério, eu acho ele muito feio. Eu acho que de todos, ele é o pior, na minha opinião. Com todo respeito, galera, pra quem tem ou pra quem gosta, tá? É só a minha opinião em relação a ele. Inclusive, teve um Rocket Pass que deu um decalque universal, limitado, né? Que era igualzinho a esse Black Markets. Só muda que era invertido. Se chama Eflux. Juro pra vocês, é o mesmo decalque, só muda o lado da animação. Sério, um dia eu vou mostrar isso aqui pra vocês aqui no canal. É bizarro. Mas ok, né? E seguida temos aqui a Lab. A Lab, galera, eu considero ele ok. Eu já tive... Eu acho que a Lab foi um dos primeiros Black Markets que eu tive no jogo. É muito antigo. Ela, acho que é da Series Champions. Foi um dos primeiros a entrar no jogo. Eu não sei quanto que tá custando hoje. Acho que deve estar custando uns 500 créditos por aí. Mas considero aí um BM ok. Em seguida temos aqui o Magma. É um Black Markets até que recente. Eu considero ele super batatão. Por quê? Cara, se você olha a animação desse decalque... Ele tinha tudo pra ser um decalque bonito, né? Porque todo mundo falava... Ah, Rock Chiggy, faz um Black Markets aí na temática de lava, de magma. Pois bem, o Rock Chiggy foi fazer. Só que, meu, você coloca esse Black Markets no seu carro. Parece que o carro tá lagado. Sem sacanagem. A animação parece que é toda lagada. E, pelo jeito, é intencional mesmo isso. Mas eu não gostei. Me dá agonia, sabe? Parece que o seu jogo tá ali fluindo. E o seu carro tá tipo a 5 FPS. Porque a animação desse Black Markets é muito esquisita. Mas, beleza, né? Em seguida temos aqui o Mainframe, galera. O Mainframe é um Black Markets muito bonito. Mas, gente, desculpa. Minha opinião. Agora, com todo respeito. Eu sei que algumas pessoas vão agora ir contra a minha pessoa, né? Em relação a isso. Eu considero o Mainframe bonitinho. É um desses Black Markets atualmente que mais custa créditos nesse jogo. Mas, eu, pelo menos, não considero ele um dos mais bonitos do jogo. Tipo, ele é muito bonito. Mas, não é um dos mais bonitos. Então, eu vou deixar ele aqui em bonitinho. É o mesmo esquema da Hitwave. Eu, pelo menos, nunca tive o Mainframe. Só que eu já usei o Bakes, né? Mas, eu considero ele bonitinho. Não chega aqui a ficar no top. No top da lista. Em seguida temos aqui a Parallax. Mas, cara, a Parallax é um BM que eu curto bastante também. Foi o segundo Black Markets decalco que eu tive no Rockshake. Depois disso, eu vendi, né? Mas, eu acho muito bonito. O jeito que ele fica ali no carro. Marca ali as bordas do carro. As quininhas. Cara, é sensacional. É um Black Markets show de bola mesmo. Acho que é da primeira série de caixa. Esse Black Markets. Em seguida temos aqui a Slip. A Slip, galera, eu considero ela feinha. Não curto muito ela. Recentemente, ela recebeu a sua versão pintada. Agora, com cor segunda e tudo mais, né? Aliás, a terceira cor. Que a cor segunda já tinha. Pintada, eu quero dizer, tipo... Ah, você pode pegar a Slip da cor vermelha. Sabe? Essas coisas. Eu considero ela feia. Foi o primeiro Black Markets que eu tive no Rockshake. Literalmente. Tive porque custava até que baratinho na época. Não sei quanto que tá custando hoje em dia. Já deve ter dado uma subidinha em Slip. Mas eu considero ela meio feia em si. Eu não tenho mais Black Markets, né? Em seguida temos aqui o Spectre. O Spectre é um Black Markets que eu vou colocar aqui em feio, galera. Eu acho ele meio esquisito. Ele só fica bonito em si se você deixa a cor secundária preta. Que aí fica uma lista ali no seu carro, no meio, sabe? Fora isso, tipo, ele fica com uma terceira cor ali que não combina nada. Então, eu acho meio esquisito. Continuando aqui, temos o Strayline. O Strayline, eu considero ele um Black Markets ok. Eu fico aí na média também. Em seguida temos aqui o Stormwatch. O Stormwatch eu acho ele muito bonito. É um Black Markets bem simples até. A animação dele acontece mais ali na parte de cima do carro, no teto. É... É bem bonitinho. Agora, se você usar um chapéu, vai tampar totalmente a animação desse Black Markets. Mas ok, né? Em seguida temos aqui o Thora. O Thora é um dos únicos Black Markets que eu tenho no jogo. Eu só tenho o Thora e o Black Markets lá de torneio atualmente no jogo. Fora isso, não tenho nenhum outro Black Markets decalque. Mas sempre foi um decalque que eu achei até que, né? Mais ou menos ali. Então, eu vou colocar o Thora aqui no ok. Ele não é bonito, não é feio. É... Ele não tem muita... Ele não tem basicamente animação nenhuma. Mas é isso, né? Se temos aqui o Thrygon. O Thrygon é outro Black Markets que eu vou colocar aqui. É... É em feio. Não acho muito legal esse Black Markets. Eu acho meio esquisito. É... Tem algumas pessoas que devem gostar dele. Tem uma animação até que ok, né? Mas eu considero ele feinho. Temos em seguida aqui o White Paint. É... Esse Black Markets aqui eu considero ele... É... Ok. Ele não é bonito nem feio. Em seguida temos aqui o... Tadour String. Que foi da série Zá do carro do Komodo. É... Ele eu coloco em batatão. Sério. Eu acho muito estranho esse Black Markets. Sei lá. Fica mó esquisito o carro. Eu não curto pelo menos. Tem algumas pessoas que tem esse Black Markets. Com todo o respeito, né? É... Mas eu pelo menos, na minha opinião, não curto muito ele. Em seguida temos aqui o último Black Markets lançado no jogo. Que é o Steep Gate. Que é da série Zá da Season 1. E cara, sem dúvida. Ele chegou aqui já indo para um dos melhores lançados até hoje. Porque o efeito que ele dá no carro, assim, dependendo do ângulo que você está vendo, fica muito legal. É... O carro fica preto ali. É muito doido mesmo. Até o ponto que eu sei, ele não tem cor secundária, né? Ele não tem nem versões pintadas. Mas eu curto bastante ele. Em seguida temos aqui o Black Markets. Que é da circunpensa de torneio. E eu considero ele feinho, galera. Com todo o respeito. A animação dele é meio estranha em si. Até mesmo é feita. É o Black Markets aí chamado Ryze. É... Então, sei lá. Acho ele meio feinho. Eu nunca curti muito ele, não. Mas é legal, né? Black Markets, assim, de graça, né? Então vale a pena pegar. Só tem que ter sorte lá para tirar nas circunpensas. E por último aqui, o Inter Estrelar, galera. Que foi lançado aí nas séries Momentum. E que esse cara, sem dúvidas, está aqui, ó. Entre os melhores, sério. É fantástico esse Black Markets. Sério, eu acho lindo demais. E custa muito também. Um dia eu vou ter o Inter Estrelar aí no jogo. É... Tenho um pego que isso vai acontecer. Mas... Ó, galera. Então... Vamos lá. Assim ficou a minha lista. Três aqui nos melhores. Ficou cinco aqui nos bonitinhos. É... Ficou sete no OK. Sete nos feios. E quatro aqui nos Batatões Markets. Então... Se for para escolher apenas um, como aqui, o melhor, né? O mais bonito, mais fodão aqui do jogo. Eu acho, ó. Entre os três aqui, primeiramente, eu tiraria... O último Black Markets lançado. Colocaria aqui em bonitinho. E entre o Dissolver e o Inter Estrelar, eu tiro o Dissolver. Eu acho que o Inter Estrelar de todos é o mais foda, o mais diferente, sabe? Mais bonito. É sensacional. As combinações que você consegue fazer com esse Black Markets, olha, é muito top. E tem toda essa temática de espaço. E eu, pelo menos, gosto bastante, sabe? Sempre que a Psyonix fizesse um decalque nesse esquema, eles fizeram aí com o Inter Estrelar e curti muito como que ficou. Então, bom, façam a cheer list de vocês. Manda lá no Discord. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. Valeu, falou e fui. É nóis!